Oi galera, esperta DJ Eusei trazendo mais um vídeo para vocês E dessa vez eu vou trazer DJ H vs DJ Professor Quem será que vai levar melhor? Então vamos lá galera, vou mostrar aqui o início da música Depois a gente já parte para o break, ok? Então vamos lá 1, 2, 1, 2, 3, 4 Música lindíssima Essa aqui é DJ H, Moveriolove Acho que é mais ou menos assim, deixa eu ver Vou passar o nome dela aqui agora DJ H, tá vendo? Moveriolove Loveli, acho que é isso mesmo, né? Aqui é o DJ Professor Música Música Bom, vamos lá para a mixagem aqui agora Vamos jogar lá perto do break Aê! Música E vamos lá Vamos torcer Vamos torcer galera, vamos torcer Não vamos torcer para errar não, vamos torcer para acertar, ok? Música Música É show, é show galera Música Bom, eu voltei aqui porque naquela hora eu me atrapalhei na hora da contagem Mas nós vamos repetir a mixagem, ok? Música Música Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Segura o pitch galera Música I got it E essa foi a que está tocando, é show galera E essa foi a que saiu Música Música